YouTube Poop Poop Brasil Deja vu I've just been in this place before I've just been in this place before Higher on the street and I know this way Economize Posta! Esta viagem é realmente Foda! Eu sou um de necessário Parou, parou, parou O que vai querer Cacá? Enche o f*** de amizade E o livro de livro que tem o BPC Ah, o livro de BPC Tá aqui Hã? Aaaaah Vai dando fora, cara Como subir desse morro sem Posta? Muito fácil, é assim Não se me cebo la 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 Quem sou você? Eu sou você Calma aí, brother A gente veio só te MATAR Se não quiser ajuda, come o seu cu Olha, Marco, isso aqui é tal casa Carnalha Menino do Boroboso daqui eu já tô Caguei! Ai, que maior culpa foi essa? Esse é o monstro dos Belis, ele faz de tudo pra comer É, a gente tá enfrentando A gente faz E por isso viemos comer Seu cu Música Por favor, monstro não me mama PAAAAAAA PAAAAAAA PAAA PAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA OAAAAAAA AAAAAAAA 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 Os meninos bichas Mas isso é impossível Mas caga vocês É, mas eu como o seu cu Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Ela se ouviu Foda Para com essa porra aí, meu irmão Ah, não Eu como o seu cu Ah, e como vamos poder vencer seus novos penteados? Bosta Silêncio Não há como vocês vencerem meus meninos Fartão, fartão E eu, fartão Não há como vocês vencerem meus meninos Ronaldo, Paulo E eu, Douglas Passem fumar Vocês têm certeza Vocês vão engolir essas palavras Cuspir E 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 E invistos Legenda Adriana Zanotto